Alamu, Alamu, Alamu. Policiais israelenses e manifestantes palestinos voltaram a se enfrentar nesta quinta-feira na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, no retorno dos fiéis judeus para rezar no local. Autoridades afirmaram em um comunicado que repeliram desordeiros que atiraram projéteis na Esplanada das Mesquitas e informaram que pelo menos um agente ficou levemente ferido. A polícia reforçou a presença diante da Mesquita de Al-Aqsa, que fica na Esplanada das Mesquitas, o terceiro local sagrado do Islã e o mais sagrado do judaísmo, com o nome de Monte do Templo. Desde meados de abril, confrontos recorrentes entre policiais israelenses e manifestantes palestinos deixaram quase 300 feridos, a maioria palestinos, neste complexo localizado na parte oriental de Jerusalém, ocupado desde 1967 por Israel. Os distúrbios desta quinta-feira acontecem na data do aniversário de 74 anos da criação do Estado de Israel, de acordo com o calendário hebraico, e no dia do retorno dos fiéis judeus ao local depois da pausa durante o mês de jejum muçulmano do Ramadã. Com base em um acordo tácito entre as religiões, os não-muçulmanos podem comparecer à Esplanada, mas sem rezar. O número crescente de judeus que entram no local e o fato de que alguns rezam de maneira escondida provocam o temor entre os muçulmanos de uma possível mudança de status quo.